Mesmo que o tempo nos separe O vento traz-me a recordação Mesmo que o coração dispare Eu guardo cada emoção Quando estou longe do teu mundo O vento leva-me ao teu olhar Quero mergulhar fundo E nunca mais regressar Eu só estou bem no meu lugar Longe do chão Não vou parar de alimentar o coração O que mais quero É ficar assim Penso ao vento A pensar em ti Pensar em ti Desespero Se não estás aqui Mas penso ao vento Que me leve a ti Me leve a ti Quando a saudade do teu beijo Aparece para me acordar Mesmo que estejas distante Eu sei como te encontrar Eu só estou bem no meu lugar Longe do chão Não há ninguém para separar Dá-me a mão Eu só estou bem no meu lugar Longe do chão Não vou parar de alimentar o coração O que mais quero O que mais quero É ficar assim Penso ao vento A pensar em ti Pensar em ti Desespero Se não estás aqui Mas penso ao vento Que me leve a ti Me leve a ti O que mais quero É ficar assim É ficar assim Penso ao vento A pensar em ti Pensar em ti Desespero Se não estás aqui Mas penso ao vento Que me leve a ti Me leve a ti Mesmo que o tempo nos pare Não vai separar Não vai separar Mesmo que o tempo nos pare Não vai separar Não vai separar O que mais quero É ficar assim Penso ao vento A pensar em ti Pensar em ti Desespero Se não estás aqui Mas penso ao vento Que me leve a ti Me leve a ti Mesmo que o tempo nos pare Separe Mesmo que o tempo nos pare Separe Mesmo que o tempo nos pare Não vai separar Mesmo que o tempo nos pare Separe Mesmo que o tempo nos pare Mesmo que o tempo nos pare